Hoje a gente vai estar falando, nada mais nada menos, com um dos caras que se acha o maior criador de Bull Terrier do Brasil. Pode não ter um carinho grande, pode não ser conhecido ainda, mas é uma promessa para a criação de Bull Terrier. Então essa pessoa preferiu não se identificar o nome, porque disse que é muito assédio, é muita inveja, as pessoas criador tem muita inveja dele. Então a gente vai estar falando com esse criador, certo? E a gente vai estar fazendo algumas perguntas aí para ele. Então meu amigo, como é que você começou a criação de Bull Terrier? Primeiramente meu amigo, eu queria te corrigir que não é Bull Terrier, é Massim Bull Terrier, né? O grande problema de tudo isso é a desinformação, né? O grande problema de tudo isso é a falta de compromisso. Então a falta de tudo isso é o que deixa a gente muito desanimado, muito brabo com a situação atual. Tem muito criador aí que diz que é criador, que tem canal de YouTube, que não é uma indireta para você, Johnny. Tem muito criador aí que não sabe o que está fazendo e respondendo a sua pergunta, como é que eu comecei nessa criação? Eu estava lá em casa, certo dia, eu tinha um celular, celular não era qualquer celular, era um Motorola. E também tem uma bicicleta que eu tinha acabado de comprar, novinha em folha, novinha em folha, a FIA não quis usar. Daí eu resolvi pensar com minhas cabeças que tem um criador, que é muito amigo da nossa família, que resolveu fazer uma oferta. Eu dou 100 reais o celular e essa bicicleta e foi aí que eu comecei e iniciei a minha paixão por Bull Terrier. E desde então eu sou uma das promessas dessa raça aqui no Brasil. Então a gente tem muitos exemplares, tem muitos criadores aí que não vale o prato que come. Tem gente que não sabe nem falar direito, fala Bull Terrier, sendo que é Bull Terrier. Essas pessoas têm problema de cabeça, desculpa estar falando assim, desculpa para as pessoas que estão ouvindo aí também. É um negócio muito delicado falar porque acaba ofendendo muita gente. Cara, que interessante essa história aí que tu está contando. Então foi um começo assim que tu não estava programado para ser criador. Foi uma coisa que aconteceu, certo? E depois que aconteceu, você, eu acho, começou a gostar da raça e começou a criar a raça. Realmente, eu não vou mentir que existe muita divisão entre criadores. Existem os que estão certos e os que acham que estão certos. Na minha opinião, é dividido nesses dois polos, certo? Eu, aqui como pequeno criador, eu desde o começo, eu resolvi seguir pelo certo. Estou falando da minha experiência pessoal. Nos vídeos anteriores aí, vocês vão estar acompanhando a minha trajetória. Jamais comprei de fundo de quintal, jamais comprei de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Eu, antes de começar isso, eu criava a PBT, que é o American Peach Butterier. Os tradicionais, certo? Então, foi um gosto que eu sempre tive, né? Cachorro. E Butterier era uma raça que era difícil de encontrar. Então, pelo jeito, você começou diferente de mim. Mas é válido também, né? Todo início é válido. O negócio é a gente prosperar e pensar para frente. Agora, eu, tipo, a segunda pergunta vai ser breve, tá? Vai ser breve. Vai ser só cinco perguntinhas aí. A gente encerra esse bate-papo aí com o criador, né? E muitas perguntas que me fazem é sobre a criação, né? Eu disse que eu clico por amor porque eu tenho o meu trabalho, certo? E eu digo e indico que você, criador, não dependa de canil e de cachorro para sobreviver. Isso tem que ser um hobby seu. Você tem que fazer por amor e por prazer. O lucro que quase você não tem porque você gasta muito. Então, na verdade, quando você vende, você não está vendendo para si. Você está vendendo porque tem qualidade e porque você tem que suprir as necessidades do cão. É alto custo de manutenção, certo? Podemos ser pequenos criadores, mas é alto custo de manutenção. Porque a gente não visa o dinheiro. A gente visa a qualidade genética da raça. É isso que eu penso. Você tem algum pensamento sobre isso? Bom, Johnny, vai me desculpar, mas você está sendo um porco. Um sem vergonha. Porque está dizendo que não está pelo dinheiro. Eu não tenho emprego. Não vou mentir para você. Eu larguei tudo para seguir. Minha mulher me ajuda como pode. Eu estou seguindo meu sonho. Eu preciso vender esses cachorros, senão a panela não ferve. Então, eu acho muito fácil para você que tem o seu trabalho. Sendo que você não tem a nossa realidade, né? Então, eu sou um criador e eu vou viver da criação. Preciso botar meus cachorros para cruzar. Faço muito estudo de linhagem de sangue. Tem uma fêmea e um macho lá e eu boto para cruzar. E eu acho que eles estão bem estudados. Tem uma linhagem. O cara que me vendeu me falou que tem uma linhagem. Engraçado. Sabe o que é engraçado? Que o cara que me vendeu, ele perdeu o dinheiro. Porque ele falou assim, ó. Eu tenho muito cachorro aqui. E preciso de um lugar para uma cadela. Daí eu logo pensei com as minhas cabeças. Eu vou comprar a cadela desse cara. Porque ele não tem espaço. Então, eu tenho espaço aqui. Eu vou seguir a linhagem de sangue dele. Então, quer dizer, não tem como dar errado. Eu vou seguir nessa. Se fartar comida um, dois dias, três dias, um mês aqui em casa. Por conta do meu sonho de comprar cachorro. Eu vou fazer sim. Eu acho que a gente tem que explorar o máximo da genética do cachorro. E depois vender. Dizendo que o criador era tal, tal, tal. E um dia eu posso ser esse criador. Então, eu estou começando certo. Eu acho que você está errado. Você está totalmente errado. Vai me desculpar aqui. Se quiser excluir esse vídeo aqui. Não postar. A gente cancela tudo. E você que vai para a puta. Desculpa falar assim. Mas é porque eu vejo o seu trabalho. Eu vejo que você quer dizer que comprou dos melhores caminhos. Eu vejo que você fala que creia por amor. Claro, você não precisa do dinheiro. Não precisa do dinheiro. Não precisa se sustentar. Fazer a sustância da família brasileira. Então, quer dizer, eu preciso juntar, juntar, juntar cachorro, cachorro, mais cachorro, mais cachorro. Eu não tenho espaço, mas eu vou juntando tudo um em cima do outro lá. Eles vão cruzando, vão dando filhote. Eu vou vendendo lá. Eu tento vender primeiro por três. Daí a pessoa negocia. Tenta me vender uma geladeira, um fogão. A gente vai negociando. E a gente vai fazendo aquela troca lá. E se ele quer um pouquinho mais barato, eu vendo sem pedigree. E assim é a vida do criador. A gente vai fazendo como pode. Porque a gente precisa disso para sobreviver. Mas a gente vai encerrar por aqui. Eu não quero mais nem te entrevistar. É um cara que realmente mostrou que tem uma grande parcela sim de criador. Que são fundos de quintal. Segue trabalho de outras pessoas. E simplesmente o canil usa a cadela. Quando ela não quer mais, ela acha um cara igual você. Para ficar com os cães. Você acaba usando o nome do cara. Acha que vai ficar igual a pessoa que te vendeu. Acha que vai ter um grande canil. Sendo que você não tem espaço para nada. E você visa dinheiro em primeiro lugar. Primeiro, antes de estudar a qualidade. Antes de estudar a linhagem de sangue de um cachorro. Vai estudar para si mesmo, cara. Primeiro vai estudar. Vai estudar você. Fica falando em estudar a linhagem de sangue. Linhagem de sangue, né? Você tem que estudar em primeiro lugar. Depois você estuda a linhagem de sangue do cachorro. Eu acho que sim. O criador consciente merece todo o respeito da população. Mas o criador de fundo de quintal. E acha que é alguém que difama os outros. Que se acha o melhor. E na verdade ele não passa de um... É uma pessoa totalmente cega para si. Faz qualquer tipo de coisa por dinheiro. E o meu lema aqui não é esse. Pequeno criador em evolução. Evoluir. Não regredir. Evoluir. Não regredir. Então é isso aí, rapaziada. Foi bom que assim vocês tenham consciência de como é um criador fundo de quintal. Beleza? Até a próxima.